da comédia aqui em Curitiba e o curador é o humorista curitibano Diogo Portugal, que já tá aqui no estúdio. Chega pra cá, Diogo! É quase um stand-up aqui, bem-vindo! Que prazer estar aqui com você, cara! Que bom recebê-lo ao vivo aqui no nosso estúdio. A gente chamou nos intervalos comerciais, falando que você estaria por aqui. Aí várias mensagens, o povo querendo que você fizesse rir, já que antes do Rizorama. Olha, o Rizorama, bicho, tá completando 20 anos, então pra mim é uma grande festa, porque ele é uma oportunidade de eu receber todos os meus amigos na minha casa, né? Os amigos comediantes, né? Quando eu falo de comediantes de todas as gerações, de todas as vertentes da comédia, stand-up, personagens, Nanny People vai estar aqui. Pô, eu gosto muito dela, ela é muito engraçada. E hoje a gente vai ter, noite de estreia, um elenco muito diversificado, né? Quem vem pra Curitiba? Cara, Malay Cevada, vai estar hoje o Ben Ludmer, que é um cara que já faz show de mágica, já fez até show em Las Vegas, vai estar hoje. Humor ácido, como o do Léo Lins, né? O Léo Lins, que faz uma comédia pesada. Há quem goste! Sim! É um público muito grande do Léo, né? O público do Léo é gigantesco, as pessoas gostam de ver. Ontem a gente fez a fritada com o Pablo Marçal, lá em São Paulo, e foi absurdamente lotado. E também a Rafael Cortes, que era da Band, que eu acho que ele vai ser o MC. Ele era do CQC, ele vai ser o MC da noite. Mas todas as noites são elencos muito diversificados, tá? E eu brinco com Curitiba, né? Não sei se tá aparecendo em Léo. A gente tá vendo aí imagens de outras edições, né? Porque são 20 anos, é muita história pra contar. Nunca eu brinco de Curitiba, que a gente tem uma fama de ser uma cidade que não tem humor, né? Só que o maior festival de humor do Brasil é aqui, são quase 50 comediantes, né? Que vão estar aqui durante seis dias. Então, eu acho às vezes que a comédia, ela não tá também na alegria, né? Ela tá no que te rir, tá não sei. Eu acho que é dali que o comediante extrai a piada, né? É isso que eu queria também perguntar pra você. Na hora de contar histórias sobre Curitibano, nós aqui da região gostamos de ouvir as nossas histórias? Sim, a gente gosta de se zoar, né? Eu falo que o Curitibano é como um bom vinho, né? Seco. E o pessoal de fora, costuma usar o Curitibano quando vem pra cá no Rizorama? O pessoal de fora admira muito, é muito doido. Eu acho que ser Curitibano é isso, é você ser meio escroto só aqui. Porque quando você vai pra fora, você vê o quanto que a galera admira essa cidade, o quanto que eles falam que aqui é legal, que aqui é organizado, que aqui é bacana, que as pessoas são incríveis. Então, dizer que o público de Curitiba não recebe bem a galera, não é uma verdade, porque eles são muito bem recebidos aqui. E o Rizorama, essa edição, o que ela tem de especial e diferente das anteriores? Porque, ah, eu já vi o Diogo Portugal no Rizorama. Por que que eu vou lá de novo? Hoje, por exemplo, tem a Nini Magalhães. O que que é Nini Magalhães? Ela é uma menina que ela representa a mina da quebrada, vamos dizer assim, né? Tu tem o Tiago Ventura, que é um comediante que explodiu muito na rede, falando da periferia de São Paulo. A Nini, ela é da cidade satélite lá da Ceilândia, de Brasília, e ela fala uma linguagem mais, sabe, das meninas mesmo. As mulheres se identificam muito com o texto dela. Ela é um grande nome hoje à noite também. Vai ter os Gênes Ciameses, amanhã vai ter o Rodrigo Castro, Igor Guimarães, que é um nome muito legal também. E os ingressos estão havendo. O pessoal quiser acessar o site do festival, pode comprar, pode curtir o Rizorama. Você pode escolher toda a tua programação. Quero lembrar a vocês que no dia 1º abriu uma sessão extra. Ela estava com muita procura e abriu uma sessão extra no dia 1º. E no domingo de Páscoa também tem um elenco muito legal, muitos comediantes paranaenses, inclusive, né? A Lurino Júnior, o Rafael Aragão, o Serginho Lacerda. Muita gente bacana também da cidade vai estar aqui. Convite feito, Diogo. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente. É isso aí. Sucesso no Rizorama. Prazer. Espero vocês no Rizorama, hein, pessoal. Vamos rir aí que são 20 anos, já é uma história, hein? Eu vou, com certeza. Valeu, Diogo. Valeu, querido. E vamos seguir.